DJ Paulinho Ronda Oh yes, cabe, tururujo, entre nós dois um querer Sabe, tururujo, estou louco pra te ver Oh yes, cabe, tururujo, entre nós dois um querer E mesmo ao passar do tempo hei de ver Você junto a mim Nada se compara a esse prazer A de, enfim Vou gozar, ele irá Se com você sonhar Conquistar esse amor Que não se acabará Oh yes, oh yes Olha, eu te amo e quero tanto Beijar teu corpo nu Não, não é mentira Nem hipocrisia Nem mesmo lá no Havaí tem uma onda Mais linda que os teus cabelos quando dança O brilho dos teus olhos faz de mim um good Maior do que qualquer estar de Hollywood Me dá água na boca Olhar pra você que pra mim veio do céu Que vontade mais louca de sentir o prazer de roubar o teu DJ Paulinho Ronda Jogou teu charme em mim Não resisti, tô afim Mexeu com meu coração Como é gostosa a paixão Oh, no Oh, yeah Oh, no Salar, 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 salar Salar, 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 salar Salar, 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 salar Quero de novo com você Me atracar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Quero de novo com você Me atracar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Amor vou esperar pra ter o seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar pensando em você Delírio de jogar futebol Salar, 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 salar Salar, 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 salar Vagabundo, levanta tua bunda e vai trabalhar Vagabundo, para de enrolar, enrolar, enrolar A vida inteira é teu pai que te sustenta E tua mãe lamenta, ele não quer nada Qual que não é esse torto, meja fora do penico Assim de ser meu tio Chico, pagador de mim Tô pensando que papai e mamãe é pra vida inteira Fica de bobeira, desse jeito eu acho que o teu destino É cataxepa na feira Vagabundo, levanta tua bunda e vai trabalhar Vagabundo, para de enrolar, enrolar, enrolar DJ Paulinho Maninho, simbora agora que é hora de liberar geral De levantar a poeira Maninho, não vacila, não demora Vambora, bora na boa que a gente só quer zoeira Rebola na boa, menina, vem Rebola na boa, menina, vai Rebola e desbola, menina Vem, 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 vem Yeah! Oh! Rebola na boa Yeah! Oh! Rebola na minha Oh! Yeah! Alright! Funky Blev Oh! Yeah! Alright! Funky Blev Oh! Yeah! Alright! Funky Blev DJ Paulinho Honda Vem amor que a hora é essa Vê se entende a minha pressa Não me diz que eu tô errado Eu tô seco, eu tô molhado Deixa as contas que no fim das contas O que interessa pra nós Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Mexe a cadeira e bota na beira da sala Mexe a cadeira agora bem na minha cara Mexe a cadeira da maneira que te dará Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara Vem, vai, vem, vai Everybody don't stop Mexe a cadeira Menina, mexe a cadeira Mexe a cadeira e bota na beira da sala Mexe a cadeira e bota na beira da sala Mexe a cadeira, sabe tudo e nada fala Mexe a cadeira e vai fazendo a minha mala Mexe a cadeira da maneira que te dará Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara Vem, vem, vai, vem, vai Everybody don't stop Mexe a cadeira Menina, mexe a cadeira DJ Paulinho ronda Mexe a cadeira e bota na beira da sala Mexe a cadeira e bate na beira da sala Mexe a cadeira e vai fazendo a minha cara Ela vem Ela vem cheia de amor pra dar Ela faz todo mundo shit Ela tem jeito de provocar Que booty um bollo menino que dá Ele devem cheio de taranulha Ele tá querendo me devorar Ele dá, bandeira sempre tocar Bole que bole, menino, bole que mole que dá Eu vou te fazer suar, aham Eu vou te fazer tremer, aham Eu vou te fazer pirar, aham Eu vou te mostrar, menino, tudo que você quer Um diazinho, deixa sabor de mim Um diazinho, deixa aqui pra mim Um diazinho, deixa essa bandinha e vem Deixa, vira, 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 vira Um diazinho, deixa essa bandinha e vem Um diazinho, deixa aqui pra mim Um diazinho, deixa essa bandinha e vem Vira, 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 vira Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Na verdade isso nunca aconteceu É um mundo novo que me apareceu Ah, eu nem sabia que isso existia Um amor tão lindo só você Cuida de quem nem me te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você, oh você Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Mensagens, DJ Paulinho Honda Dá uma vontade de levar você com o beijo quando vem da sua boca